Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Meus queridos, hoje, tá? Vamos para a segundo, a segundo ficou horrível, né? Vamos para o segundo vídeo sobre entradas nos procedimentos de espera, tá? Então, vamos lá, gente, o que a gente vai fazer? Nós estamos aqui, pessoal, no aeroporto de Arachá, tá? Vamos primeiro ver como é o procedimento aqui da pista 16, o procedimento de aproximação, olha só, se ele carregar, tá aqui, ó. Pronto, esse aqui é o procedimento de aproximação de Arachá da pista 16, tá? Então, se eu dividir aqui, a gente vai ter uma aproximação direta para cá, né? Nesse setor, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui da pista 34, que vai ter o que eu quero. Ó, pronto, a gente vai aproximar para a pista 34, que é essa pista aqui. Eu vou decolar da 16, tá? E vou para cá, né? Para esse lado aqui, para o setor sul aqui, mais ou menos. Depois eu retorno para Arachá, e aí eu faço a entrada para a espera aqui, ó, do NDB da pista 34, tá? Vamos ver quais são as saídas que a gente tem aqui de Arachá. Departure, vamos botar essa aqui, Franca 1, que a gente, que leve a gente para esse setor daqui de baixo, ó. Que a gente possa fazer uma entrada paralela. Pronto, essa é essa saída aqui, ó, Masdi. Saída Masdi 1, tá? O procedimento, ele tem que ser feito a 7 mil pés, véi. Jesus amado, 7 mil. Então, a gente vai decolar, tá? Da 16, que é essa pista aqui, já que eu estou, não estou conectado, não estou nada online, tá? Então, eu vou decolar dessa pista, manter pro até 4 mil, depois eu curvo aqui para interceptar o QDR175 do NDB de Arachá. E aí eu venho aqui na saída Masdi. Ao atingir 7 mil pés, eu vou curvar a direita, tá? A direita para o NDB, aí sim, para fazer esse procedimento aqui de espera, que é o NDB da pista 34. Lembrando que eu estou fazendo no NDB, porque eu fui desafiado pelo excelentíssimo senhor Guilherme, tá? A realizar um procedimento de espera no NDB, que vai ser tranquilo, vocês vão ver que não tem nenhum mistério. O único problema é porque não vai ter o NAV, né? Para você ficar estabilizado numa radial, e isso acaba até que atrapalha um pouco, mas vai dar tudo certo. Então, vamos lá, vou decolar aqui logo. Deixa eu tirar isso aqui. Vamos lá, vamos lá. Quando eu decolar, pessoal, aí eu volto falando, não vou falar muito sobre saída, porque não é o intuito do vídeo. O vídeo é sobre o procedimento de espera. Então, eu vou decolar. Quando eu estiver reaproando o NDB, aí eu pauso, a gente vai lá para o PowerPoint, a gente risca, faz aquela coisa toda sobre as entradas e tal, tal, tal. Aquela coisa toda que a gente já está acostumado, beleza? Então, eu vou ligar aqui o avião, tá, pessoal? De qualquer jeito mesmo, velho. Não se importem com isso, porque o foco aqui não é, ai meu Deus, ligar o avião, não é nada disso, tá? Vou ligar aqui de qualquer jeito, eu estou até na pista já, que nem deveria estar. Vou botar um transponderzinho aqui no modo alt aqui, porque vai que acontece alguma coisa, né? Mantendo a proa, então vamos decolar, mantendo a proa, né? Mantendo a proa aqui, 1,5, está vendo aqui? 1,5, 6, mais ou menos, né? Beleza, vamos subir para 7.000 pés. Deixa eu ver se vai ter uma informação aqui de Araxá. Não tem, no weather information available, então deixa aqui. Então aqui está full, beleza, vamos decolar, tá? Pessoal, lembrando, o nosso intuito não é a decolagem, nosso intuito não é pilotagem aqui. Estamos vendo sobre a navegação, tá? Então, o avião aqui é meramente ilustrativo, mas apesar de ser obrigatório, né? Vamos decolar. Beleza. Rapaz, vou sentir saudade do X-Plane, viu, cara? Olha, eu acho que eu passei menos de um ano simulando com o X-Plane, mas eu vou sentir muita saudade dele, cara. É um simulador muito bom, velho. É um simulador muito bom. Vamos embora. Decolamos. Cadê? Mantendo a proa aqui. Já vou botar um HDG, tá, pessoal? Porque o intuito aqui é facilitar o nosso voo, tá? 500 pés por minuto e vamos embora, fi. Vamos embora. Estou no HDG. Não botei a frequência do NDB, né, cara? E aí garotiu demais. 210. 210. E 10. Pronto. Não botei, mas já está botado agora. Beleza. Então, o que vai acontecer? Vamos sair para o QDR 175, tá? 175. Cadê 175 aqui? 175. Bem aqui. Após 4.000 que eu vou curvar, né? Beleza. É 175, pessoal. Olha só. Estou aqui na proa 156. Vou curvar à direita para interceptar 175. Lembrando que é sempre 30 graus de interceptação. Então, 175 mais 30 seria 205. Então, após 4.000 eu vou curvar para a proa 205, tá? Quando eu estiver na proa 205, ó, proa 205, essa seta aqui, o ADF do NDB vai começar a se mover. E aí, quando ele estiver, essa parte de trás, estiver no 145, ou 143, 142, mais ou menos, eu retorno para o 175 porque ele alinha. Então, isso é navegação em DB, é um trenzinho bem chato. Tá, ó. Passamos 4.000, né? Então, vamos lá, ó. Direita proa 205 agora. Direita 205. Nem está mostrando o aviãozinho aqui, hein? Direita 205 e está subindo. Está subindo, passou 4.500 vezes por minuto, 205, ó. Pronto. Está vendo aqui essa agulha, ó? Ela vai estabilizar. Rapaz, pronto. Estou no 137, mais ou menos. Ela vai começar a andar, a cauda dela vai começar a andar pra cá. Quando eu estiver no 142, ali, 143, aí eu vou curvar à esquerda pra 175, que aí é quando eu estabilizarei no QDR. Ó, tem que ficar ligado. Tem que estar rápido aqui, ó. 1, 2, ó. 1, 4, 0 agora. 1, 4, 1. 1, 4, 2. Vamos curvar logo. Deixa ele deixar assim, né? 1, 7, 5. Pronto. Agora sim, 1, 7, 5. Aí agora ela vem, porque conforme o avião roda, ela roda junto, entendeu? Por isso que você tem que ficar ligado nessa compensação aí, ó. Ainda foi um pouquinho antes, cara. Ainda foi um pouquinho antes. Deixa eu botar aqui pra sul. Ó. Vou botar pra sul aqui, porque ele ainda ficou um pouco fora. Mas beleza. Vamos... Cara, NDB é um trem meio bagunçado. Eu sou controlador, não sou piloto. É... Voar NDB é um trenzinho chatinho, velho. Cadê? Cadê o de dois? Então, ó. Estou com o Pro 185 agora, tá? 185 quando estiver na 1... É... 1, 6, 5. Que já é quase agora já, na verdade, né? Aí eu curvo. Vamos ver se ele dá uma arrumada. Pera aí. Enquanto isso, estou subindo pra 7 mil, tá, pessoal? Minha amiga, NDB é assim, velho. Aí você vai tentando... Tentando se arrumar, cara. Aí quando você fica sem saco, você vem, curva aqui. Se alinhou, alinhou. Se não alinhou, você vai reto. É por isso que eu digo. Fazer procedimentos de espera em NDB, na minha opinião, não é nem tão difícil. Porque assim, como é uma área pequena e você já já... Tá bloqueando e rebloqueando, é tranquilo. O problema é isso aqui, ó. Voo em rotas, saídas. Porque aí começa o vento a te encher muito o saco, te empurrar. E você tem que ficar ligado que pra onde... Que a seta tá... Se ela tá derivando ou não. Pra você arrumar o avião, entendeu? É canseira, cara. É NDB, velho. É um trem que, graças a Deus, tá sendo extinto. Então, estamos decolando aí no QDR175. E agora tá bem, bem, quase, quase, né? Quase estabilizado mesmo, na 175, velho. Agora deixa, velho. O que vier daí, já, já era. Ó, cadê, cadê, cadê? 7 mil? Ainda não, né? Tô passando 5 e 700. Vamos embora, vamos embora. Rapaz, e voo, voo e FR sim, velho. Meio que você voa só assim, ó. Você nem precisa ficar olhando pra fora. É só desse jeito. Mas olha aqui, só pra ter um... Ter um agradozinho, pra ficar um negócio bacana, né? Beleza, 6 mil. O Cerninha tá demorando, chegar pra 7. Mais dois minutinhos aí a gente chega, hein, pessoal? 6 mil. Mais uma vez, tá, pessoal? A pilotagem não é o intuito aqui, tá? Digamos assim, ah, olha o motor, ó, não sei o quê. Cara, não é o foco, tá? Até porque eu tô querendo, eu tô deixando full power aqui, que é pro avião voar mais rápido mesmo. Apesar de que eu tô com uma razão bem alta, o avião não tá andando muito, né? Mas é porque eu quero que ele suba logo pra eu voltar o mais rápido possível, pra também não me afastar muito do NDB, entendeu? Então esse é o intuito, fiquem tranquilos. E mais uma vez, tá, pessoal? Eu sou controlador, não sou piloto, então... E além assim, ainda que eu fosse piloto, e assim, ah, que avião que você voa, né? Porque, tipo, você pega um avião, um cara que pilota um avião X, não necessariamente ele vai saber tudo do avião Y, né? Então ainda tem isso, cara. Isso é puxado, é puxado. Aí estamos aqui pra falar do procedimento, e espero que a gente ainda nem começou a falar sobre isso, tá? Tem uma nuvem ali na minha frente, né? Sei lá, um acúmulozinho ali, sei lá, que é, acho que talvez seja um acúmulozinho aí pequenininho, né? Vamos simbora. Cara, eu já vou curvar agora, tá? Porque tá canseiro demais. Vamos curvar pra direita, que eu falei, né? Então eu vou curvar pra direita, e também já tô quase atingindo 7000. Ó, eu vou curvar pra direita, e aí quando eu tiver o NDB na minha proa, aí eu vou pausar o vídeo, a gente vai pro PowerPoint, pra gente ver como é que vai ser a nossa entrada, tá? Vocês vão entender tranquilamente como funciona a entrada paralela, na verdade, né? Ó, cadê? Cadê o NDB? Bora, fi, bora, bora. Alinhou aqui? Vamos ver se alinhou. Pronto, vem aqui, ó. Aqui alinhou. Beleza. Estou na pro do NDB, tá vendo? Dei uma pausada aqui, ó. O NDB está agora às minhas 12 horas, tá? Vamos lá. Que proa que eu tô? Ó, 0... Deve ser a 004 ali, mais ou menos. Vamos arrumar aqui de volta. 004. Pronto, mais ou menos aqui. Pessoal, como é que vai funcionar? Olha só. Agora a gente já pode tirar essa saída, né? Deixa eu ver aqui como é que ficou essa saída. Ó. Mantendo a proa, depois que eu tô tentando consertar aqui, ó. Beleza. Vamos, vamos. Ó, tá aqui até o nosso aviãozinho aqui, ó. Tá vendo? Beleza. Deixa eu ir pro PowerPoint agora. Pessoal, estou aqui agora no PowerPoint. Como é que a gente vai funcionar? Como é que a gente vai fazer, ó? Tá vendo que eu tô vindo por aqui, por esse setor, né? Primeira coisa, vamos fazer aquela divisãozinha. Tá vendo a espera aqui, ó? Curva de afastamento, perna de afastamento, curva de aproximação, perna de aproximação, correto? Correto. Pega uma linha da perna de afastamento, passa em cima do auxílio e vai-se embora pra lá. Beleza. Essa aqui é aquela meia linha lá que vai dividir, né? Depois, perna de afastamento, perna de aproximação, essa aqui, ó, um sete sete, né? Pega uma linha oposta a ela. Então, daqui eu venho e timba. Passei uma linha aqui. E agora, Juvenal? Agora a gente identifica os setores, tá? Identifica os setores, né? Lembrando que o setor grandão aqui, desse lado, é o setor 1, né? Setor 1, o pequenininho é o setor 2 e o grandão do outro lado aqui é o setor 3, né? Então, a gente tem pá, dé, di, né? 1. Por quê? Aqui tem 110 graus. Lembram disso? Aqui tem 110 graus. Aqui tem 70 graus. E aqui tem 180. Então, na ordem, 110, 70 e 80. Você pega, cadê? Você pega o número do meio, né? 1, 7, 8. Coloca ele na ordem crescente. E aí vai ser o setor 1, 1, 2 e 3, né? Setor 1, pá. Setor 2, dé. Setor 3, di. Pá, dé, di, né? Então, pá, dé, di. Beleza. Então, a gente está vindo, pelo nosso desenho aqui, já setor 1, né? Que é o da entrada paralela. Mas vamos confirmar se é isso mesmo. Olha só. Pessoal, quem vem... Você concorda comigo que essa aqui é a Pro 177, né? Seria o QDR 177. Então, está o 177 aqui, perna de aproximação, bloco o NDB, continua reto. 1, 7, 7. Só que eu estou aproximando para o QD Mike. Eu estou aproximando para o NDB. Então, eu tenho que trabalhar, pessoal, com o QD Mike, tá? Então, 1, 7, 7 seria a radial, entre aspas, de quem está saindo do NDB. Só que como eu estou aproximando, QD Mike. Então, eu pego 1, 7, 7 e somo 180 graus. Vai dar quanto? Vai dar 7. Aqui dá 3, 5, 3. Pronto. 3, 5, 7, tá? Então, do QD Mike, 3, 5, 7, até qual? Qual é esse QD Mike aqui agora, hein, pessoal? Ó, 1, 7, 7 mais 110 daria quanto? Daria 1, 7, 7 mais 110 dá 2, 8, 7. Tá? 2, 8, 7. 2, 8, 7 é esse QD... Desculpa, pessoal, não é desse lado. Ah, não, não. Está certo, está certo. É esse aqui mesmo, 2, 8, 7. Tá? 2, 8, 7 seria o QDR, só que eu não quero o QDR eu tenho que trabalhar com o QD Mike então, 287 para facilitar a conta menos 180 aí vai ficar com 107 pronto. O setor 1, pessoal é para quem aproxima do QD Mike 3, 5, 7 até o 107, tá? Olha só, eu estou vindo por esse setor aqui o meu QD Mike é o 0, 0 4, 4 aproximadamente você concorda comigo que o avião quando ele está aqui nesse setor aqui nessa proa ele está com a proa 3, 5, 7 correto? correto proa 3, 5, 7 que é o QD Mike 3, 5, 7 se eu vier para a esquerda então, digamos aproximar por aqui por aqui você concorda comigo que a minha proa estará maior do que 3, 5, 7 então, aqui é 3, 5, 7 3, 5, 7 aí se eu vier para o lado aqui um pouquinho 3, 5, 8 3, 5, 9 3, 6, 0 até eu chegar nessa aqui que eu estou mais ou menos que seria a 0, 0, 4 então, isso o lance de QD Mike ele tem essa essa diferença que às vezes buga a nossa cabeça porque o QD Mike é a proa para um determinado auxílio então se aqui é o QD Mike 3, 5, 7 eu aproximando pelo 0, 0, 4 eu estou vindo daqui então setor 1 entrada par pad é de entrada paralela e como vai funcionar a entrada paralela galera olha só vamos apagar tudo isso aqui a entrada paralela vai funcionar o seguinte eu vou a proa o NDB quando eu bloquear o NDB eu vou afastar na proa oposta a perna de aproximação tá então eu vou bloquear o NDB vou afastar na proa 1 correção 3, 5, 7 tá 3, 5, 7 a perna de aproximação é na 1, 7, 7 correto correto 1, 7, 7 então a perna oposta é a 3, 5, 7 é essa mesma proa aqui pessoal a mesma proa aqui então eu vou afastar aqui na oposta por um minuto e depois aí galera tem duas vertentes e pelo que eu vi nos documentos que eu já li na internet essas duas formas são corretas a primeira opção é olha só eu vou apagar aqui você vem bloqueou né aí o que eu faço afasto na 3, 5, 7 por um minuto depois eu curvo à esquerda e faço esse movimento aqui e volto na 1, 7, 7 você entendeu bloqueio afasto na 3, 5, 7 curvo à esquerda faço esse movimento e volto aqui no QD Mike 1, 7, 7 tem essa vertente aí você tem que tomar cuidado no seguinte para você ter espaço suficiente nesse 1 minuto aqui que você está saindo para você curvar voltar e se ajustar então você tem que ter esse espaço aqui para fazer esse movimento porque senão quando você ajustar aqui digamos você girou aí girou muito perto do NDB nesse momento cara a agulha do ADF já começa a ficar doido porque você está muito perto do NDB então ele começa já a andar muito rápido e aí isso pode atrapalhar e aí tem a outra opção que é a que eu mais gosto e a que eu faço que é o que você vem na proa do NDB você vem na proa do NDB bloqueou aí você faz o que a mesma coisa 3, 5, 7 por 1 minuto 3, 5, 7 beleza 1 minuto você volta curva à esquerda e vai para a proa do NDB entendeu Juvenal sempre vai ser curva à esquerda tanto nesse modo quanto no outro não pessoal você vai curvar para dentro da espera porque está vendo que a espera está desse lado se a espera estivesse do outro lado você iria fazer curva à direita e nem sei se seria uma entrada paralela se a perna estivesse para o outro lado a espera talvez sim sim não talvez não talvez seria deslocada mas enfim outro assunto então você vem 1 minuto curva para dentro da espera e aí a proa NDB a proa curva à esquerda perna de afastamento 1 minuto esquerda e a ingressa no circuito de espera sem nenhum mistério eu vou fazer pessoal essa forma aqui é a que eu mais gosto e a que eu tenho mais facilidade se você quiser depois você pode treinar a outra deixa eu só te falar como é que vai ser a outra mais uma vez bloqueou NDB proa 3, 5, 7 1 minuto você curva à esquerda volta aqui para interceptar o QDMIC 1, 7, 7 então nessa volta aqui pessoal você não vai aproar o NDB não é isso porque senão você vai fazer o outro modelo você vai ter uma proa aqui maior na verdade não menor porque a proa digamos aqui a proa do NDB seria a 150 por exemplo você teria que vir aqui para uma proa 1, 4, 7 não na verdade 1, 4, 7 não é porque aqui não é é se bem que 170 150 ou 1, 7, 7 você teria que curvar bem mais aqui enfim estou nem conseguindo saber qual seria essa proa aqui agora para poder interceptar o QDMIC 1, 7, 7 1, 7, 7 menos 30 é 1, 4, 7 1, 4, 7 aqui você vai curvar para é sei lá enfim está vendo porque eu prefiro o outro modelo bloqueou 3, 5, 7 1 minuto curva à esquerda aprovou o NDB depois vem ingresso no circuito de espera é o que a gente vai fazer vocês vão ver agora na prática como não tem nenhum mistério pessoal lembrando lembrando vamos voltar aqui vou fazer essa entrada aqui 1 minuto curvei NDB bloqueei curvei e vim quando eu passar através do NDB na perna de afastamento 1 minuto depois eu volto para cá então lembrados disso beleza então vamos embora o bom galera do NDB é porque na verdade é o bom do ADF é porque ele tem isso aqui está vendo essas marcações aqui então quando a agulha estiver bem no través aqui eu saberei que é a hora que eu começo a cronometrar entendeu beleza vamos embora estou na proa do NDB quando a agulha ficar doida nós vamos aqui para a proa qual proa 3, 5, 7 é quase a que eu estou estou quase que já aproximando pelo setor pela perna de aproximação mas vai dar tudo certo vamos lá estou indo embora aqui a agulha está reta na minha proa está reta na minha proa vamos refrisar refrisar porque eu já frisei vamos refrisar proa do NDB bloqueia proa 3, 5, 7 1 minuto curva esquerda reaprou o NDB bloqueou o NDB curva direita 3, 5, 7 ingressa no ciclo de espera na proa 3, 5, 7 você vai ingressar na perna de afastamento passou através do NDB 1 minuto depois curva direita reingressa na perna de aproximação pessoal oi Juvenal isso é muito difícil cara não é difícil pessoal isso é prática obviamente assim até eu que já costumo praticar sempre que eu posso eu faço esses procedimentos convencionais e há muito tempo já tem vezes que sai certo tem vezes que sai errado então assim não desistam quando eu estou controlando eu vejo os pilotos reais fazendo o trem tudo bagaçado também porque está todo mundo num eterno aprendizado então não se cobrem muito como eu falei igual assim na saída lembra? pô está aqui a pronta está um negocinho aqui para a direita vai-te embora vai-te embora segue o rumo o ideal é que você faça o negócio direitinho mas se não estiver dando está um pouquinho errado meu amigo zero bronca só vai só vai acho que em cima está aparecendo trovão acho que é bug de sombra então pronto a agulha ainda não começou a ficar doida quando ela ficar doida 3, 5, 7 vamos embora vamos embora rapaz isso aqui é mineração deve ser caraca rasparam tudo macho é isso esse cara não tem dó não vamos embora e explain dia 18 está chegando pessoal se você estiver assistindo esse vídeo antes do dia 18 de agosto de 2020 está chegando rapaz daqui 10 anos eu vou rever esse vídeo aqui eu falando galera daqui 7 dias lança o FS2020 a gente vai estar lá no FS2030 meu filho já jogando sei lá se ele vai jogar isso enfim eu simular tanto faz e eu lá falando do FS2020 ele vai estar simulando no FS2030 com simulação com realidade virtual já você compra por 200 dólares uma cabine para sua casa nossa minha amiga para pensar ia ser top beleza estamos na pro aqui do NDB mais uma vez pessoal não importa com esse trend dos parâmetros aqui estou vendo que o trem o RPM está quase no vermelho o fio flow também está relativamente elevado só vamos lança aqui é espera as casinhas aqui beleza quando a agulha quando a agulha do NDB ela começa a andar demais quando a bicha fica bem frenética é porque você está chegando perto do NDB ou então quando você consegue cravar em cima do NDB quando ela dá uma girada louca aí você sabe que você bloqueou o NDB então 357 vai ser minha proa eu estou na 004 eu vou bem para cá mais ou menos está vendo aqui ela já está ficando bem para a direita já está bem mais para a direita porque como eu já estou ficando muito perto do NDB já fica ela já fica bem mais sensível entendeu vamos embora vamos embora aqui não precisa nem olhar para fora está vendo não precisa nem olhar para fora só vai mantendo 7000 o NDB está começando a ficar ali para a direita está bem aqui nessa direção está bem por aqui assim está aqui vindo está passando está passando eu vou passar meio que a esquerda do NDB eu não consegui cravar exatamente em cima do NDB mas tudo bem não tem problema não está vendo aqui olha ele aqui passou aqui agora na minha direita vamos lá pro 357 agora 355 57 vai ser mais ou menos aqui 357 agora começa o minuto beleza e eu vou fazer aquele de reaproar o NDB tá pessoal não não importa não com isso porque pra mim é mais fácil eu acho melhor porque a outra cara é bem trabalhosa e você como é um procedimento de espera e é um minutinho só você tá ali numa distância muito curta cara até você conseguir se reenquadrar nessa aqui ó você conseguir se reenquadrar aqui nessa perna de aproximação aqui 177 é bem puxado então você tem que fazer uma curva bem íngreme para a esquerda depois bem íngreme à direita para proar o NDB no QDR corretinho vou deixar isso para os para os corajosos no começo eu fazia eu tentava pelo menos né porque eu não sabia que podia fazer desse outro jeito aí eu tentava fazer essa forma aí padrão aí larguei de mão porque quando descobri que você pode fazer dessa outra forma tá vamos lá um minuto agora vou curvar à esquerda tá para reaprolar o NDB ó curvando à esquerda deixa eu já parar aqui como é que reseta isso hein tá depois já entendi como reseta ah ele pausou aqui agora ó assim assim ele pausa beleza peraí assim e assim isso ó então vamos lá curvando à esquerda para reaprolar o NDB ó ele tá bem na minha direita aqui agora o NDB tá bem ali assim ó vamos ver se eu vou conseguir fazer isso vai ficar talvez um tema estranho cadê ó tá vindo tá vindo bichão tá vindo bichão vamos embora vamos embora quando essa agulha aqui do ADF tiver na minha proa é porque eu sei que eu tô aproando o NDB ó quase como eu falei hein pro 1 4 5 cara quase que eu acertei rapaz a escala da carta ele tá boa hein ó aqui ó beleza pronto tô aí tô praticamente na pro do NDB agora quando eu bloquear eu vou curvar direita pra pro 357 tá olha aqui onde que eu tô aqui ó tá vendo ó fiz a curva esquerda agora tô na pro do NDB depois vou curvar direita para 357 tá vamos embora vamos embora tô aqui na pro do NDB ó ele tá aqui nas minhas 12 horas ainda agora eu vou colocar aqui galera no 177 tá porque eu vou precisar disso aqui pra minha perna de aproximação 175 por aqui 177 beleza deixa eu botar uma menos isso ó ele já tá agulha tá vendo que a agulha já tá começando aí pra esquerda pois é porque já tô ficando muito perto do NDB tá tá aqui ó o aviãozinho aqui ó o NDB tá ali ó tá nessa direção aqui ó tá bem por aqui já eu devo estar passando em cima dele ó por aqui assim ó cadê ó beleza já ficou pra trás eu devo estar bem em cima dele aqui agora agora eu vou curvar direita pro 357 tá e agora ó agora eu estou ingressando na perna de afastamento desculpa na curva de afastamento vamos aqui agora para o rumo 357 ó 350 3557 pronto aqui e aí quando o NDB estiver no meu través quando vai ser o seu través quando ele estiver bem aqui o ADF eu sei que eu estou no través do NDB ou o NDB está no meu través também pode ser e aí eu começo a cronometrar um minuto tá cadê 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 ó 3 3 3 0 3 4 0 3 5 0 e já estou chegando a 357 e o NDB está à minha direita ali assim nesse rumo ele ainda não está no meu través lembrando que o través é exatamente a 90 graus tá então quando o ADF passa por aqui eu começo a cronometrar um minuto vamos embora vamos embora aí deixa eu já me preparar aqui galera é o seguinte ó 357 e aqui é o oposto né 177 177 menos 90 graus é quanto ó passou hein passou vamos lá um minuto 177 menos 90 graus deixa eu pausar aqui para explicar para você pessoal aí agora é o seguinte ó estou aqui nessa perna de afastamento né vou depois que eu vá aqui para a direita para ingressar na perna na curva de aproximação o que que eu vou fazer olha só você tá vendo que essa aqui é 177 né esse rumo aqui ó 177 não é isso beleza eu vou curvar daqui 90 graus para a direita tá quanto que vai ser essa minha pro aqui que eu vou curvar vai ser 177 menos 90 você concorda se 177 está para cá e eu estou na oposta a 177 então tem 180 graus entre eu e a 177 então vou pegar 177 menos 90 vai dar quanto vai dar 87 graus pronto pronto eu vou daqui curvar direita agora para a proa 087 087 quando o ADF tá o meu ADF né porque acontece eu vou não quando eu iniciar a curva eu vou mostrar para vocês ó então vamos lá vamos aproximar depois vou curvar para o 087 então vamos embora 087 né então soltei e vamos embora tá deixa eu tirar isso aqui quando der um minuto tá tá com 20 agora e o ADF tá lá o ADF tá comendo lá para indo lá para trás beleza sem problema só vamos só vamos meu filho tô sozinho aqui dentro do avião mesmo então se der problema tá todo mundo em casa ó 40 segundos 50 1 minuto beleza curva direita agora 087 087 080 085 1 2 087 tá tá aqui ó tá curvando 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 e beleza já tá quase pausando né agora vamos lá pessoal para o próximo ponto é o seguinte deixa eu botar isso aqui para cá ó agora eu estou com a proa 087 vindo para a perna de aproximação né tô aqui na curva de aproximação o NDB cara tem esse negócio seguinte eu tô eu tô com 90 graus defasado da 177 né então aqui é 177 aqui né ó aqui é 177 quando esse o ADF ele estiver quase no través que é quase daqui a pouquinho já aí eu curvo à direita que aí essa seta vai curvar para cá e eu vou aproximar aqui no 177 tá o ADF cara ele tem esse problema ao contrário do VOR a agulha do ADF quando você gira o avião ela gira também entendeu então é por isso que é o seguinte quando essa seta estiver no través da que eu tô querendo né porque o que eu tô querendo tá aqui né 177 tá aqui em cima quando a agulha estiver no través aqui ou um pouco antes né porque tem o tempo de eu fazer a curva e se eu curvar exatamente quando estiver no 90 graus eu vou acabar embarrigando entendeu então talvez até já iniciar a curva agora vou ver direitinho porque quando eu curvar o avião para a direita essa seta vem para a minha esquerda entendeu e aí quando terminar a curva de 90 graus essa seta vai andar 90 graus para cá tá entendendo e quando você pensa assim você começa a entender o NDB o grau né a curva quantos graus você fizer para um lado o NDB vai andar para o outro lado digamos assim então a agulha está para cá se eu fizer uma curva de 90 graus para a direita a agulha vai andar 90 graus para a esquerda tá vamos ver se vai ser isso mesmo olha só já vou até começar a curvar agora tá agora para 177 né vamos lá talvez até pudesse ter esperado um pouquinho mais tá pessoal mas é só para ilustrar mesmo só para ilustrar aquela coisa com o tempo você pega a prática do avião que você voa se é esse tempo mesmo se tinha que esperar mais um pouquinho enfim isso é a prática leva a perfeição tá então estou curvando está vendo que eu estou curvando a direita e a agulha está vindo para a esquerda justamente isso que eu falei então eu vou fazer uma curva de 90 graus a agulha vai andar 90 graus para a esquerda e pelo menos na teoria né que não foi bem isso que aconteceu mas enfim é talvez eu tiver eu eu tenha curvado muito cedo antes cara eu tenha curvado eu tenha curvado muito cedo né então por exemplo agora eu estou aqui ó 177 né estou aqui ó 10 graus pronto estou na 187 estou 10 graus para a direita quando ela tiver 10 graus para a esquerda aí eu curvo ó vamos ver se vai agora vai 177 pronto 177 vamos ver se vai arrumar agora cara NDB é um trem chato por causa disso aqui esse trem aqui dessa agulha bicho tem pareia não ó vamos curvar mais um pouquinho aqui aí é tipo isso tá vendo também eu já estou ficando em cima do NDB ó aí a agulha vai começar a endoidar aí não tem problema ver ó errei essa espera aqui ó espera que o NDB já está passando quando passar curva a direita de novo perna de aproximação e tenta mais uma vez curva a direita tenta mais uma vez passou outra vez um minuto e tal e vai se embora entendeu o VR ele é um pouco mais fácil por causa porque você tem como dar um nave e aí o avião vai sozinho para a radial ou para o ABS que você selecionou isso é realmente mais fácil agora o NDB como também é um procedimento de espere ele é pequenininho você errou ali é quase imperceptível o erro a pro NDB reinicia começa outro e assim vai o lance é não ter não ter medo treine treine bastante isso para você pegar a prática beleza pessoal vou ficando por aqui o vídeo ficou até longo mais longo do que eu estava imaginando também assim como eu fiz um voo decolei e tudo mais acaba que isso deu mais trabalho mas assim é isso aqui é um assunto muito importante tá se você faz provas aí nas nas redes virtuais e tudo mais isso aqui é considerado um assunto bem difícil você vê que não é nada difícil né talvez a execução seja um pouco mais difícil estou passando através cadê agora estou passando através agora então vamos reiniciar e dar o start um minuto então isso aqui é considerado um procedimento difícil e a execução ela é bem mais difícil tá então assim se você for no NDB piorou então você pode a a entrada direta a gente falou no último vídeo né vem na pro do auxílio bloqueia tá bloqueia na verdade não bloqueia né bloqueia começa a espera passa outra vez um minuto vai embora tá volta entrada paralela bloqueou afasta no rumo contrário a perna de aproximação curva à esquerda pro NDB ou VOR o que quer que seja depois refaz é refaz aí você entra na espera tá essa é no vídeo de hoje galera a gente falou sobre a entrada paralela se você gostou não esqueça de deixar o seu like comentar compartilhar diga aí se você tá conseguindo fazer enfim é treine cara treine tá a prática leva a perfeição deixa os FMC de lado cara deixa o FMC de lado então se você voa no 737 tenta fazer esses procedimentos no 737 tá é até mais tranquilo é um pouquinho mais tranquilo porque eu tenho certeza que você já tem bem até passei aqui você já tem a prática do avião então você já tem o feeling de quanto tempo demora uma curva se é rápido se é lento a velocidade obviamente com o 737 é muito mais rápido do que esse avião que eu tô voando aqui agora mas o modus operandi como fazer a espera é a mesma coisa tá pessoal é a mesmíssima coisa sem tirar nem pô tá sem tirar nem pô obviamente que os equipamentos vai ter algumas mudanças aí inclusive cara com o FMC você consegue tipo assim você tem como botar a espera nele lá pro FMC fazer a espera né é sozinho mas tem também como você fazer é você colocar as ó agora eu vou demorar um pouquinho mais pra fazer a curva né porque aquela vez eu curvei logo deu aquela aquela caca lá né agora eu vou esperar um pouquinho mais então tem como você ir colocando os pontos do procedimento de espera né ou da da entrada pra ele seguir entendeu também tem como isso já é um baita aprendizado porque você pelo menos vai aprendendo como que é feito né ó então agora vamos ver se agora foi um sete cinco um sete sete vamos ver se agora vai alinhar hein cara olha só ó pelo desenhozinho ali eu passei foi bonito né passei foi bonito cara mas é isso velho tá vendo então é o seguinte ó na primeira eu fiz curvei logo vi que tinha que esperar mais um pouquinho nessa agora eu esperei vi que esperei demais né então ó até embarriguei tá vendo ó o NDB aqui ó todo o tronche aqui pra minha direita e assim vai indo velho assim vai indo entendeu NDB bicho é bagaceira NDB essa bagaceira aqui beleza pessoal ó vamos ver como é que ficou nosso ó aqui nosso nosso vozinho decolei aqui ó na saída curvei a direita né ó depois ó vim curvei a esquerda ó fiz o procedimento de espera aqui bonitinho ó aí só a perna e a perna de aproximação galera é esse o momento que você conserta a sua espera entendeu é na perna de aproximação que você tem um auxílio você tem já o auxílio de uma radial de um qd mic e aí você já consegue arrumar seu procedimento de espera entendeu então nesse caso aqui ó já tá bagaçado a curva direita aqui na pro do NDB pra quando bloquear reiniciar espera entendeu e assim vai indo sabe isso aqui você fazer algo nesse rumo aqui já é o suficiente pra você fazer seus voos se o controle pedir você já vai conseguir fazer uma espera tranquilamente entendeu e treine treine não deixe passar beleza um grande abraço pra vocês pessoal fiquem com Deus até o próximo vídeo tchau próximo vídeo semana que vem entrada deslocada tá é a nossa última entrada pra você ficar fera ó passei o NDB vou curvar direito mas enfim isso aqui a gente já viu você já sabe no que que vai dar um grande abraço até o próximo vídeo tchau galera fui tchau